Olha, a partir de hoje, nós vamos contar com a participação do repórter Jonas Deysson, direto do portal Sobral Online, trazendo notícias ao vivo de Sobral. Vamos ver aqui com o Jonas. Boa tarde, Jonas. As novidades aí que é que temos aí da nossa região norte aí, né? Estou sabendo de um caso que aconteceu, um caso gravíssimo, já nesse final de semana. Um cara matou aí a ex-namorada, não é isso? Olá, Evaldo. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olá, TV Cidade. Lamentavelmente, mais um crime de feminicídio aqui na nossa região norte do estado de Ceará. Dessa vez aqui, na cidade de Sobral, na nossa princesinha do norte, no distrito, conhecido aí como São José do Torto. Um companheiro matou a sua ex-namorada de 20 anos de idade porque não aceitava o fim do relacionamento. A jovem estava desaparecida na última sexta-feira por volta de 13 horas da tarde. Os familiares sentiram falta, comem caros amigos, alguns familiares não encontraram, chamaram a polícia. E aí a polícia foi até a residência da família, foi até a residência dessa jovem de 20 anos, que foi encontrada morta numa estrada vicinal na localidade de São José do Torto, aqui na cidade de Sobral. E quem deu, inclusive, o paradeiro de onde o corpo estava foi o próprio companheiro, o ex-companheiro, no caso, que também foi preso de 20 anos de idade. Segundo informações da Polícia Militar, foi possível encontrar a jovem porque no aparelho celular que ela deixou em casa tinha, continha algumas mensagens no aparelho da jovem, onde tinha um encontro marcado por volta de 13 horas da tarde com o ex-companheiro. E, lamentavelmente, a jovem foi morta com diversos disparos de arma de fogo. Segundo informações que nós coletamos com a Polícia Militar, a jovem, de 20 anos de idade, foi encontrada por volta, já no período da noite, na última sexta-feira, aqui na cidade de Sobral. O jovem, o ex-companheiro, ele confessou o crime. A polícia foi até a residência dele e confessou o crime. Ele ensinou, podemos dizer assim, a Polícia Militar, onde o corpo da jovem estava após ele cometer esse crime. Segundo a Polícia Militar, diante do indício, os PMs foram até a residência do suspeito, que também tem 20 anos de idade, que admitiu ter assassinado a ex-namorada a tiros, por não concordar com o fim do relacionamento. O homem foi preso em flagrante pela PM e foi encaminhado para a delegacia regional aqui da cidade de Sobral. Lamentavelmente. Um outro crime, aliás, uma outra situação que aconteceu aqui na região norte do estado do Ceará, foi a apreensão de mais de 30 quilos de drogas pela Polícia Rodoviária Federal. As mulheres que estavam saindo, saíram do Mato Grosso até Fortaleza. A Polícia Rodoviária Federal fez a inspeção no ônibus de várias mochilas com drogas, com maconha. Foram encontradas e as duas mulheres confessaram também o crime e foram direcionadas à delegacia regional da cidade de Sobral. Nesse mês é o segundo, segundo a apreensão, onde a Polícia Rodoviária Federal faz uma apreensão de uma grande quantidade de drogas. Parabenizar aí o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, que tem um trabalho intenso aqui na região norte do estado do Ceará, onde aconteceu esse caso na BR-222, um ônibus interestadual, onde essas duas mulheres foram presas pela Polícia Rodoviária Federal. Tudo isso e muito mais. A gente vem acompanhando a realidade aqui de Sobral, na região norte do estado do Ceará. Jonas Davidson, para o Cidade 190, também em parceria com o Sobral Online. Ô Jonas, obrigado aí, amigo. Sejam bem-vindos aqui ao Cidade 190, sempre que tiver uma informação aí relevante, né? Evidentemente que aí na região norte acontecem muitas coisas e você, como está sempre atento, a gente aguarda aí qualquer informação. Ok, Jonas? Grande abraço para você e a todos aí do Sobral Online. Ok, irmão? Nosso abraço. Valeu. Aí o Jonas, direto de Sobral, ao vivo, passando as informações, lamentáveis, feminicídio e um carregamento de drogas que estava vindo para cá, para Fortaleza. Duas mulheres vindo lá do Mato Grosso com 30 quilos de drogas. Mas aí, na revista, a polícia acabou encontrando, né? E aí, identificaram as duas agarobentas lá e acabaram prendendo essas elementos, né? Foram levadas para a delegacia. E elas confessaram lá. Não, ele estava levando para Fortaleza. Tinha que entregar lá em Fortaleza. Tá aí? Então tá aí. Aí as notícias da região norte, aqui do nosso estado, do Ceará. A gente vai ter sempre aqui com o Jonas e o pessoal do Sobral Online. Aí um grande abraço para você que também é na cidade de Sobral, tá? Vamos agora voltar. Tchau.